Alunos da Missão Salesiana da Vila Piloto participaram de uma visita monitorada na Estação de Tratamento de Água da Sanessu. A ação faz parte de várias atividades desenvolvidas nesta semana pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em comemoração ao Dia Mundial da Água, que foi ontem. Olhinhos bem abertos e ouvidos atentos. No Dia Mundial da Água, 46 alunos do projeto Gerando o Futuro do Centro Juvenil Jesus Adolescente conheceram a Estação de Tratamento de Água da Sanessu, a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul. Ao todo, o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente impactou 150 adolescentes com uma série de atividades, como explica o titular da pasta, Celso Yamaguchi. Tem trazido palestra da importância da água na vida de todos nós, como também para o mundo. Então, em alusão à Semana das Águas, várias atividades estão sendo feitas, peças teatrais também, com a utilização do Sr. Arvino, que é um personagem que nós temos dentro da Secretaria, que tem feito esse trabalho levando as informações e os cuidados que temos que ter com a água potável. O Brasil desperdiça 39% de toda a água potável que é captada. Isso significa que a água não chega ao seu destino final, nas residências dos moradores. Essa quantidade desperdiçada seria suficiente para abastecer mais de 63 milhões de pessoas e um só ano. O que a gente entende desses dados é que conscientização já não é mais uma sugestão. É palavra de ordem na tentativa de reverter esses índices. Aqui em Treilagoas, a perca de Treilagoas é baixa, ela é menos de 30%. Ela não está uma perca muito alta, não. Ela já, porque teve obras de setorização, a gente conseguiu reduzir essa perca e com a população ajudando através do 0800, informando os vazamentos, a gente vai mais rápido para executar esses vazamentos. Então, diminui essa perca de água, que no Brasil é muito maior em outras localidades. Em casa, seria muito você reutilizar aquela água da máquina que você tem, você diminuir o seu horário no banho. Às vezes, como você falou, de você escovar os dentes, uma louça que você vai lavar e deixa uma torneira ligada. Isso daí tudo é um desperdício de água. Às vezes você não percebe, mas naquilo ali você desperdiça muita água. E às vezes um vazamento também interno que a pessoa tem, ela acha que aquilo ali está vazando um pouquinho a água, mas aquilo ali é um grande desperdício para ela também. A importância também é de nós podermos estar captando as águas da chuva ou também as águas dos ar-condicionado. É simples, em casa qualquer um tem um balde, tem um vasilhame vazio com às vezes um pedaço de mangueira, você faz a captação da água do ar-condicionado que é eliminada. Dessa forma, a gente vai estar economizando também a água potável, que é uma água cara, é uma água que custa também para nós contribuintes, para o pai desses jovens ou a mãe desses jovens, que tem que pagar essa água, que é o tratamento em si, que ele realmente é caro. Então a conscientização, a importância da gente aproveitar essas águas, principalmente dos ar-condicionado e também das chuvas. E se a ação é quem dita essa geração, olha só como que funciona na casa do Daniel. Uma coisa bem comum quando a gente lava as roupas, nós usamos essa água para limpar as varandas, as coisas assim. E vamos supor, a gente tem a água das cachorras também, quando ela fica muito tempo ali a gente troca, a gente usa também para outras coisas. Carrega a planta. É, também. Porque é sempre bom a gente estar reaproveitando a água para consumo próprio, tanto para evitar mais gastos, tanto da água que é produzida aqui, porque como o moço disse, é um processo muito caro. Então quanto mais a gente aproveita a água, é melhor. Na casa do Xará, o Daniel Fonseca também tem boas ações. Esses dias minha torneira estava vazando água lá, eu tive que dar um desencanador lá. Aí, tipo, para não ficar vazando, desliguei o registro, para não ficar, tipo, não dar aquele desperdício de água, para não vir carro também, porque a água está cara, né? Aí, tipo, escovar dente, não deixar a pele ligada, não ficar demorando. Tomou banho, enxagou o cabelo, já era, passou água ali, lavou. Não tem que ficar enrolando no chuveiro. Porque está acabando a água do mundo, aí não ficar gastando água, aí não dá certo, né? O Dia Mundial da Água foi criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de debater sobre o acesso à água potável. Dados da própria ONU indicam que uma em cada três pessoas no mundo não possui esse acesso. Três bilhões de pessoas sequer possuem instalações básicas para lavar as mãos de forma adequada.